Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Marca pra você, não se move no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, um pedido prazer Agora o que eu posso fazer, não quero mais você Quem falou que tu vai ser minha mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Tô muito louca na onda do homem Chamei os cria pra bater, vai rolar chuva de giva De quatro, no jango rabo De quatro, no jango rabo Seguência de turma, turma, sequência de vaca De quatro, no jango rabo De quatro, no jango rabo Seguência de turma, turma, sequência de vaca Eu te avisei, não se move no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, um pedido prazer Agora o que eu posso fazer, não quero mais você Quem falou que tu vai ser minha mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Tô muito louca na onda do homem Chamei os cria pra bater, vai rolar chuva de giva De quatro, no jango rabo De quatro, no jango rabo Seguência de turma, turma, sequência de vaca De quatro, no jango rabo De quatro, no jango rabo Seguência de turma, 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 sequência de vaca Tchau, tchau.